Fala galera do Quem Sabe Mais, eu sou aluno do Colégio São Bento, que fica aqui no centro de Salvador e hoje eu e minha turma vamos apresentá-lo a vocês, vamos lá? O Colégio São Bento, hoje com 107 anos de tradição, segue os preceitos beneditinos e não se preocupa somente com a formação intelectual dos seus estudantes, há um grande cuidado também com a formação moral dos mesmos e a sua interviação à sociedade. Graças a essa metodologia, além de um excelente infraestrutura e ótimos professores, contamos também com a ajuda do Mosteiros de São Bento, que está completamente interligado aos seus alunos, passando os seus conhecimentos e os seus valores. Aqui é o nosso lugar de confraternização, é aqui que conversamos, discutimos e debatemos sobre tudo o que acontece em sala de aula. Além do PATH, nós podemos contar com várias estruturas, como a quadra poloesportiva, a biblioteca, entre outros. Este nosso laboratório de robótica é um espaço utilizado por alunos e professores para colocar em prática o que foi aprendido nesta sala de aula. O laboratório conta com a parceria da Lego e possui equipamentos de última geração. É isso aí galera, eu sou o Bento dando ensino para toda a vida, a gente vai ver agora quem sabe mais. E aí Obrigada.